A comunidade Maracujá, essa é a primeira vez que eu falo aqui, a comunidade Maracujá em Capelinha está em alerta, por conta das chuvas, a barragem transbordou e corre o risco de romper o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, monitoram a área, o Fantônio chega com detalhes pra mim é novidade aqui o nome da comunidade, Fantônio, mas você vai contar do caso, por favor Muito bem, Nicometes, a região do Vale do Jequitinhonha que sofreu tanto, passou tanto aperto não vou falar sofreu não, porque tem situações climáticas que são resultado evidentemente de forças positivas, às vezes negativas, mas o Vale do Jequitinhonha que teve tantos registros de seca, de forte calor, agora a questão é a chuva, o assunto sazonal é a chuva e a comunidade Maracujá passou esse susto aí com relação a essa barragem que rompeu em função do grande volume de chuva que tem na região de Capelinha, infelizmente houve aí o rompimento de parte da barragem, a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer uma avaliação, a estrada que passa pelo local foi interditada foram colocados dispositivos aí como lonas para evitar que se houver mais chuva haja a destruição por completo dessa barragem e por decisão da Comissão Municipal de Defesa Civil a CompDEC e também do Corpo de Bombeiros, o local está totalmente interditado está sendo pedido para que as pessoas não passem pelo local, porque não se sabe o que pode acontecer foi instalado também um dispositivo, algumas manilhas foram instaladas no local para aumentar a vazão do que a gente chama de ladrão, popularmente conhecido como ladrão mas é o dispositivo para aumentar o escoamento da água, uma vez que o volume está muito acima do máximo permitido, então todos esses recursos foram colocados à disposição nessa barragem na comunidade Maracujá para que essa represa ela continue estável mas a situação é muito crítica a população ribeirinha abaixo da barragem foi avisada a respeito de um possível rompimento então o que se pede é que as pessoas estejam alerta em caso de grande volume de chuva o que está acontecendo em comércio, que as vezes as pessoas não entendem é um grande volume de chuva em curto espaço de tempo e aí não há tempo suficiente para o escoamento você tem aí, por exemplo, eu vi uma notícia hoje de 40 milímetros de chuva em apenas menos de meia hora, em 20 minutos então haja sistema de escoamento é o que pode estar acontecendo na região de Capelinha, muita chuva, curto espaço de tempo não há condição de vazão então foram instalados esses diques vamos torcer para que a barragem continue estável, que a chuva venha com mais calma mas mesmo assim, em comércio, o que aconteceu com essa barragem também vale para outras, que as pessoas fiquem atentas quem tem barragem, faça uma inspeção, uma verificação do nível e em caso de dúvida, aciona o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil nós aqui da região não gostamos muito dessa expressão barragem não, viu, Fantônia? é, nós temos um trauma com essa expressão barragem vai estourar é complicado, complicado obrigado, viu, meu amigo? depois você volta aqui no Balanço Geral Fantônia e Pesso e Vitor Cui